Fala pessoal, hoje eu estou com esse par de monitores de áudio aqui da Edifier, o R1080BT. Esse produto é um produto mais específico, tanto para uso profissional ou que algumas pessoas também usam ele como home theater para ver filmes dentro de casa, na sua sala, fazer aquele efeito de cinema. Eu já vou começar mostrando ele tocando, mas antes de começar, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Logo aqui abaixo tem um sininho, que é só clicar que você já vai se inscrever, porque todas as terças e quintas nós temos vídeos novos. Vamos lá! E aí Fala pessoal! Can't tell, hold your breath Feel the tension Perils hide behind redemption Or a steer Or a gator Hush Vamos começar aqui no visual acabamento, pessoal. Vocês podem ver que ele é um produto premium, né? Ele tem um acabamento premium. Ele é na madeira MDF, né? Essa versão aqui é no preto fosco, né? Que deixa um acabamento bem bonito. Também tem na versão dele branco. E comparado aos outros monitores de áudio da marca, ele é bem mais slim, né? Bem mais fininho, bem mais levinho também. Cada caixinha possui 12 cm de comprimento, 16 cm de largura e 24 cm de altura. Além de 2,2 kg também cada um. Então ela cabe em qualquer espaço, na sua estante ou na mesa de escritório ou em qualquer lugar que você preferir. Falando de potência, pessoal. Esse monitor de áudio que é um ativo e um passivo, né? Ele tem 24 watts RMS. Então é uma potência o suficiente pra você fazer uma edição de áudio ou também pra você criar um efeito cinema na sua sala, né? Usando ele como home tita e vendo aquele Netflix. Como ele também é um home tita, pessoal, você pode também receber os amigos em casa, colocar pra passar clipe, né? Escutar aquele som, uma qualidade absurda. Porque o som dos monitores de áudio, pra quem não conhece, ele é um som flat, né? Então ele é totalmente equilibrado. Onde você consegue ver perfeitamente os graves, médios e agudos. Então, né? Falando muito pra parte residencial, que é mais o foco do canal, quanto você utiliza na sua casa, né? Fazendo aquele efeito cinema, você consegue criar aquele efeito espacial. O que seria o efeito espacial? Na hora que você tá assistindo um filme, por exemplo, de suspense, você consegue escutar perfeitamente os passos, se ele tá vindo da direita, se ele tá vindo da esquerda, porque é um som estéreo e cria esse efeito. O C-flash também cria mais esse efeito. Então, mais uma vez falando, é perfeito pra usar na sua TV. Então, pessoal, falando de função, aqui só mostrar que na caixa ativa, na parte de cima, ela tem o liga e desliga das duas caixinhas e os botões de diminuir e aumentar volume. Então, pessoal, essa caixinha, ela funciona como? Conecta uma na outra pelo Fio P2, que já é embutido na caixa passiva. Só que, muitas pessoas ficam na dúvida, como é uma caixinha Bluetooth, ela não conecta uma na outra pelo Bluetooth. Ela só conecta com o Bluetooth no seu celular, por exemplo. Agora, uma na outra, ela necessita desse fio passando pra conectar. Ela também, na caixinha ativa, que como pode ver, é uma ativa e uma passiva, ela já vai com o fio carregador embutido nela, 110-220. Ela é um par de monitores lutados, né? Tem a saída de ar. Ela também tem essa entrada P2, que ela já acompanha esse cabo P2-P2 aqui da Edflyer mesmo, pra você conectar e conectar, por exemplo, no seu celular ou conectar numa TV, né? No seu PC, no notebook, né? E fazer, trabalhar, escutar o seu Netflix. Ela também tem mais uma entrada auxiliar aqui. E também, pessoal, pra deixar bem claro que algumas TVs, elas já não têm mais esse receptor de áudio P2, né? Principalmente as mais novas. Às vezes você vai precisar de um adaptador RCA, se ela recebe o áudio pro RCA. Ou se ela for mais nova ainda, você vai precisar de um adaptador óptico e um cabo óptico pra estar conectando a sua TV. Nas próximas semanas, a gente vai fazer um vídeo bem específico ensinando isso também. Então, pessoal, em resumo, né? Esse monitor de áudio é perfeito pra você usar na sua casa, fazer o efeito cinema, assistir o Netflix, escutar clipes, né? Numa qualidade de som absurda, porque ele não tem distorção nenhuma, ele é estéreo, dá aquele efeito espacial. E, né, por ele ser muito bonito, ele tem aquele acabamento legal que vai combinar com a sua decoração. E também falando na parte profissional, o monitor de áudio é muito usado pra você fazer edição de vídeos, pra youtubers que estão fazendo edição de vídeos, né? Pra aquela edição semi-profissional, que ele é um monitor que vai te atender muito bem, né? Som flat, você consegue extinguir graves, medias e agudos. Então, pra fazer edição é perfeito. Então, pessoal, se você gostou desse vídeo, se gostou do monitor de áudio, dá um likezinho no vídeo pra nos ajudar. Não esqueça de se inscrever no nosso canal também. Aqui abaixo tem a parte dos comentários, né, da Sunbox. Manda seu comentário. Se gostou, se ficou alguma dúvida, a gente vai responder todas. Se gostou também do monitor, quer saber mais alguma coisa sobre ele, preço, frete pra sua região, logo aqui abaixo na descrição a gente deixa o link pro site da Sunbox. E lá você vai saber tudo. Tem o contato do nosso WhatsApp também. Tem também aqui um cupom de desconto pra você do YouTube. e muito obrigado por ter ficado até agora e até o próximo vídeo.